Boa tarde, um abraço, por cá eu mesmo, mostrando uma peça nova da Jetta pra vocês aí, não é tão nova, né, mas ainda tem bastante especulação, o pessoal pergunta se tem peça pra Volvo, se tem, principalmente essa aqui, ó, que é a capa do cubo, da tração, essa aqui é uma das peças novas que a Jetta lançou. A gente colocou até hoje, né, a primeira vez aí no VM, tu vê que ficou um negócio bem bala, um negócio bem massa, que eu gostei, e um detalhe, que dá pra todos os caminhões, né, no caso dos truques, né, dá pra todos. Uma peça bacana também que a gente colocou no VM, olha aqui, essa peça aqui são as peças inox, né, da Jetta. Tem gente que não gosta, tem gente que adora, enfim, a gente gosta, a gente usa, a gente coloca mesmo, e a gente leva essa marca aqui, que é uma das... Bom, é a marca que trouxe o inox pro Brasil, né, que tá inovando aí, tipo, tem peça pra todas as partes do caminhão que você possa imaginar na Jetta, só entrar na pátria da Jetta, você vai ver todos os tipos de peça que tem, gente, é uma mais bonita que a outra, é uma imensidão de novidades, que eu acho que vale a pena conferir. Pra quem gosta de enfeitar o carrão aí, acho que é uma boa indicação, tá bom, gente?